Como é a escala de voo de um tripulante? Muitos de vocês me perguntaram como é a escala de voo. Sejam bem-vindos ao canal do Aeromoço. Meu nome é Marcelo Bueno. Pra começar a falar sobre as escalas de voo, eu devo dizer que elas são feitas mensalmente. Você não tem dias certos, horários certos pra trabalhar, ou dias certos pra folgar. Cada mês é de um jeito. Agora, é claro que não é uma bagunça, então existem algumas regras pra poder organizar o funcionamento da escala. Quanto tempo antes o comissário recebe a escala de voo? De acordo com a lei, você tem que receber até 48 horas antes de virar o mês. Se você for ver na regra da lei, você vai ver que tem alguns detalhes. Mas eu vou dizer como funciona normalmente e o principal, pra você poder ter uma ideia de como é a escala de voo. Então tá, a gente recebe a escala dois dias antes de virar o mês. Pode ser com mais tempo. A gente tem limites de horas de voo e limites de jornada. A jornada é todo o trabalho que você realiza, independente de estar ou não no avião. E ela começa a contar a partir do momento que você se apresenta num local de trabalho. E ela é encerrada 30 minutos após os cortes dos motores. Agora, se você estiver fazendo uma programação em solo, ela é encerrada no momento que você termina a sua jornada, a sua programação. Por exemplo, um treinamento. Ela é encerrada quando o treinamento acaba? Existem três tipos de tripulação. E isso pode fazer a sua escala também variar algumas regras. Existem tripulações simples, composta ou de revezamento. Na maior parte das vezes, nas empresas brasileiras, nós voamos em tripulação simples. Então é dessas regras que eu vou dizer. Não significa que a gente também não utilize as outras composições de tripulação. Então é importante saber de todas. Mas como é só pra gente saber como funciona a escala, vou falar das regras mais utilizadas. O limite da jornada de trabalho pra uma tripulação simples é de 11 horas. Então no dia você pode trabalhar até 11 horas. O que é sobreaviso? Sobreaviso é quando você fica à disposição da empresa até 12 horas, mas no local de sua escolha. Então eu fico em casa e espero o telefone tocar. Se tocar, eu vou trabalhar. Já a reserva é um período de até 6 horas, em que você fica à disposição do empregador, mas no local da escolha dele. Ou seja, provavelmente você vai ficar no aeroporto esperando pra ver se você vai precisar voar ou não. Viagem. Viagem compreende o momento que você sai da sua base até o momento que você volta a ela. Então, por exemplo, se hoje você saiu da sua base, foi até Salvador e voltou pra sua base, essa foi uma viagem. Agora, se você for até Salvador, dormir lá, de lá você vai pra Manaus, dorme lá e só depois você volta, essa também foi uma viagem. Eu falei pra vocês sobre o limite de tempo de jornada, mas a gente também precisa saber o limite de horas de voo. Pra uma tripulação simples, o limite de horas voadas em um dia é de 9 horas e 30 minutos. E até 5 pousos. Lembrando que essas regras são as básicas pra gente poder ter um entendimento geral de uma escala. Mas todas essas regras podem mudar em alguns termos, de acordo com algumas situações. O limite de horas voadas no mês é de 85 horas. Eu sei o que você deve estar pensando. Nossa, mas isso é muito pouco. Eu trabalho 44 horas semanais. Mas eu quero lembrar vocês que isso é referente às horas de voo. A nossa jornada de trabalho é um pouco maior. Nós temos um período de repouso. Ou seja, nossa jornada encerra 30 minutos após o corte do motor. Então se eu voei até 9 e meia da manhã, o motor encerrou 9 e meia da manhã, a minha jornada acabou às 10 da manhã. E aí eu tenho um período de 12 horas de repouso, onde eu fico desobrigado a qualquer prestação de serviço. Isso não é folga, é simplesmente o tempo que você tem pra descansar e já poder começar uma nova programação. Ou então começar a sua folga. A folga é um período de 24 horas, onde você fica desobrigado a qualquer prestação de serviço. E a folga sempre é dada na sua base contratual. Aí você me pergunta, tá, mas eu moro em Maringá e a minha base é São Paulo. A minha folga vai ser em São Paulo? A sua folga vai ser em São Paulo. Então significa que você não possa pegar um benefício de tripulante extra, que eu expliquei no vídeo de benefícios, e voltar pra sua casa em Maringá, passar a sua folga lá e voltar pra São Paulo antes de começar a sua próxima jornada. Também me perguntaram, tá, mas eu posso escolher a minha base contratual? Quando as empresas estão contratando, elas vão contratar pras bases que elas estão precisando. Então eu sugiro que você aceite a base contratual que ela te oferece e manifeste a sua intenção de mudança de base. E quando houver oportunidade, você vá pra base da sua escolha. Bom, quantas folgas nós temos no mês? Nós temos 8 folgas regulamentares. Pela convenção coletiva, agora nós estamos com 9 folgas. A minha viagem pode durar até quantos dias? Sua viagem pode durar, de acordo com a lei, até 6 períodos de 24 horas. Então 6 dias. Quanto tempo eu fico em um pernoite? Bom, como a gente já conversou nesse vídeo, a gente tem um período de 12 horas de descanso, que é o período de repouso. Então no mínimo você vai ficar nesse pernoite 12 horas. Até no máximo, sei lá, 3 dias, não excedendo o seu período de viagem. Eu sei, parece muita informação, parece muito complicado, mas na prática é muito mais fácil. Agora, todo mês é uma escala diferente. Se existe mais alguma coisa referente à escala que vocês queiram saber, não hesite em me deixar a pergunta no comentário, pelo Twitter, pela página do Facebook, porque eu sempre leio. Não esqueça de se inscrever, de dar seu like e de voltar sempre que tiver um novo vídeo. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.